Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá Muito bom dia, boa tarde Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim de sábado 2421 de hoje Sábado 7 de setembro de 2013 Vamos ao processo Desfile da pátria Fé cercado por 3 mil pênis Priscila aponta para a nova desacelerada Você vai saber a respeito da Major Priscila Que é da UPP do Morro Santa Marta E vai assumir a UPP da Rocinha Preto no Branco Você vai saber mais detalhes a respeito Na capa do Caderno de Mulher Que está na capa de um dia Aliás Essas outras notícias de capa de um dia Você vai saber junto com algumas notícias Na site Ofuchico e com a piadinha do dia Como são relógios do dia Coleção por 9 a verão Juntando 10 euros pagando 49,90 Você receberá um relógio touch Coleção por 9 a verão Mais Coleção feminina por 9 a verão Mais um produto editorial Grátis na embalagem sustentável E amanhã tem cartela bônus Aproveite E hoje tem sido coringa da promoção O Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado 1 real e 20 centavos Isso mesmo 1 real e 20 centavos E no domingo O Jornal Dia custa o dobro 2 reais e 40 centavos Isso mesmo 2 reais e 40 centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br É tempo de esperar a chegada da primavera Com muita beleza, charme e estilo O Jornal O Dia traz pra você A promoção relógio do dia Coleção primavera-verão Com 10 selos mais 49,90 Você leva um belo relógio da marca Touch E ainda ganha uma linda embalagem sustentável São diversos modelos à sua escolha Resistentes à água E com um ano de garantia Vá até a banca mais próxima Compre o dia e participe O Jornal Dia É você queira O Jornal Dia Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E o e-mail brasil.com e o site www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metro Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu daio. De segunda a sexta, da uma às duas da tarde. E às segundas e quintas, das onze da noite à meia-noite. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Oi. Olá. Você tem aquela cueca lupo que o Neymar usa? Essa. Ah. É. Gente. Tô passada. Oi. Olá. Sabe aquela meia do Neymar? Seria essa? Uh. Seria simpático ele, né? E aí, brother. Tem aquela cueca sexy do Neymar? Essa aqui? Lupo. A marca do Brasil. E do Neymar Jr. Minha nome é Jéssica e eu tenho 20 anos. Eu tenho uma vida muito corrida. Eu moro em Comenador Soares, em Nova Iguaçu. Faço estágio numa ONG que fica no Complexo da Maré em Bom Sucesso. E faço jornalismo na Rural, que fica seropédica. Quando as minhas amigas passaram no vestibular, eles ganharam o carro dos pais. Quando eu passei no vestibular, meu pai me deu um bilhete único e falou, toma minha filha, vai ser feliz. Nesse trajeto que eu faço, eu gastaria cerca de 16 reais por dia. A ponta do lápis, no final do mês, dá uma grande diferença, ainda mais no bolso do estudante, né? O dinheiro que eu economizo com a passagem, ele é todo revertido para os meus estudos. Bom, a maior parte, né? Eu gosto muito de passear. Acompanhada pelo meu namorado, que está no mesmo barco que eu. Ele também estuda jornalismo, mora em Nova Iguaçu. Então, no final de semana, a gente está sempre andando por aí. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Arpique Ultra Clorogel. O primeiro clorengel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel. Mais que cloro. O cloro dos seus sonhos. Piadinha. Argentino na rodoviária. Um argentino desembarca na rodoviária de Porto Alegre e vai pedir informações. Olha, onde há um coletivo para ir até a estação para ganhar um vagão até o Novo Hamburgo? Aqui nos chamamos coletivo, chamamos ônibus. Ok. Onde há um ônibus para ir até a estação para agarrar o vagão? Aqui nos chamamos de estação, chamamos ferroviária. Muito bem. Onde há um ônibus para ir até a ferroviária para agarrar o vagão? Aqui nos chamamos de vagão, chamamos de trem. Então, onde há um ônibus para ir até a ferroviária para agarrar o trem? Ah, não precisa ir não. É aqui mesmo. Che, boludo. Como vos chamam, como vos chamam, los hijos de mare, acá en Porto Alegre? Ah, não chamamos não. Eles vêm da Argentina de ônibus sem ninguém chamar. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Desfile da Pátria será cercado por 3 mil pênis. Com o efetivo voltado para conter protestos violentos, a corporação não está nas apresentações cívicas. Ontem, um ato contra a prisão de black blocs, acusado de formação de quadrilha, terminou em confronto no Tribunal de Justiça. Em rede nacional, a presidenta disse que o povo tem direito de cobrar mudanças e anunciou investimentos bilionários em educação, saúde e transportes. Detalhes nas páginas 4, 5 e 19 do seu Jornal do Dia. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, filho de Luiz Indrumon é preso com 2 milhões de reais no Pará. Priscila, pronta para novo desafio. A major que ajudou a mudar a história do Morro Santa Marta, assume a pacificação da Rocinha em meio às investigações do caso Amarildo. Homenageada, ela chorou na cerimônia de troca de 25 dos 34 comandantes das UPPs. Detalhes na página 14 do dia. Na página 19, na sessão política, Dilma enquadra Obama, que promete apurar a espionagem. Na página 23, na sessão Economia, Vale Cultura de 50 reais, começa em 7 de outubro. Fique de olho nas regras. Na página 10, na coluna Rio Sem Frontez, francês, Farah Jardim em Lixão de Favela. Projeto começou em debate do dia. Entre as páginas 5 e 9, em Caderno Ataque, Fluminense encarga o Bahia para assumir a tabela. E o Brasil pega a Austrália, no amistoso em Brasília. No Caderno de Mulher, preto e branco. A combinação de cores da estação contrasta com os grafites cheios de cores do evento Arte Rua na Vila Olímpica da Gamboa. Detalhes na capa do Caderno de Mulher. E agora, as notícias do site Ufuxico. Tam Miranda comemora aniversária em boate LGBT. A atriz completou 31 anos na terça-feira, dia 3. Com direito a bolo personalizado, Tam Miranda festejou na noite de ontem, sexta-feira, dia 6, seu aniversário na VL Clube. Uma boate LGBT em São Paulo. A atriz completou 31 anos na terça-feira, dia 3. Acompanhada da namorada Nilceia Oliveira, a filha de Gretchen também aproveitou para comemorar sua estreia como repórter no programa famoso Quem do SBT. Sabrina Sato também compareceu ao evento quase irreconhecível. Usando uma peruca de cabelos curtos, boné, camiseta e bermuda, ela gravou uma matéria para o programa Pânico na Band. Inclusive, praticamente, né, igualzinha, né, quando ela foi ao palco vestida assim, né, no programa Pânico na Band. Vestida de hominho, né, no programa Pânico na Band, que foi exibido domingo passado e reexibido anteontem, sexta-feira. E quem estava de hominho também, né, no programa Pânico na Band, era a Renata Molinar, a Carol Dias e a Nicole Baus. Sem contrato com a Record, Maurício Matar pede fim da pensão para a Petra. A toa entrou com a ação judicial para não pagar mais o montante. Maurício Matar não tem mais vínculo contratual com a Record. De acordo com a assessoria de imprensa da emissora, o contrato do ator é por obra e não será renovado, agora que acabaram as gravações de Dona Chepa. É verdade. O contrato dele, Maurício Matar, não será renovado, confirmou a assessora ao Fuxico. Por causa disso, o ator já entrou com um pedido judicial pela extensão do processo que o obriga a pagar a pensão de notícia pela filha Petra Matar, de 19 anos. O advogado do astro, Rogério Raiol, explicou em entrevistas recentes que a jovem tem há 15 dias para se posicionar quanto ao pedido, já que é maior de idade, trabalha e possui renda própria. Procurado pelo Fuxico para falar sobre o assunto, Petra preferiu não se manifestar. Atualmente, a pensão alimentícia desembolsada por Matar é de R$ 4.500. A adolescente é fruto do relacionamento do ator com Fabiana Sá. A reportagem tentou o contato com Rogério Raiol, mas até a publicação nesta matéria não obteve retorno. A Fazenda Denise Rocha e Marcos Oliver passaram a noite no celeiro. Denise Rocha e Marcos Oliver teriam de passar a noite de ontem, sexta-feira, dia 6, no celeiro do reality show A Fazenda Record. De acordo com o comunicado lido por Gominho, Fazendeiro da Semana, os dois recebiam a punição após terem sido demitidos da atividade Aprendiz o Retorno. Na ficha dizia ainda que a advogada e o modelo precisariam arrumar uma mala com roupas e produtos de gênero pessoal para ficarem no local. Na verdade, Roberto Jusso usa a expressão demitidos, mas na verdade é despedidos ou dispensados. Demissão é reflexivo, então a pessoa se demite e não é demitida. A pessoa se demite. A pessoa, no máximo, pode ser despedida ou dispensada. Não, na verdade é despedida, a pessoa tem o mais apropriado. É despedida. Tá, gente? É despedida do trabalho. Quer dizer que a pessoa não trabalhará mais numa determinada empresa. A Fazenda Você tem todos os defeitos do mundo, diz Gominho a Denise. Os dois discutiram durante festa, festivais. Em Conspeões, Curta e a Festa Festivais, Gominho e Denise e Rocha tiveram uma breve discussão no quarto. A conversa aconteceu numa brilhada de quinta-feira, dia 5. A advogada ouviu o porquê, segundo Gominho, que ela é o desafeto de todos. Estamos numa convivência cada vez mais com menos pessoas. Então eu quero ficar com as pessoas de que eu gosto. A Barba, o Iúde, eu tinha o Betão. Você tem todos os defeitos do mundo, mas nunca me fez mal. Aí eu tenho que ficar aguentando gente, que já é pra ter saído. E o Betão fala aqui. Explica. Explica. Ex-Paquita Bianca Rinaldi volta para a Globo. A atriz não renovou o contrato que tinha com a Record. Bianca Rinaldi voltou para a Globo 4 meses após não renovar o seu contrato com a Record. Ele pagava um salário de 50 mil reais. As informações são do site F5. A mudança representa um retorno à início onde Bianca começou sua carreira. Ela era a Paquita do Show da Xuxa nos anos 90. A atriz já está escalada para uma novela global. A próxima do Aire Nobre é escrita por Manuel Carlos. Com o título provisório de Em Família, Bianca viveu a médica Silvia e entrará apenas na terceira fase da história. A estreia da trama está prevista para janeiro de 2014. O último trabalho de Bianca na Record foi a rainha Tani, na minissérie José do Egito. Após cirurgia no olho, William Bonner volta ao trabalho na segunda-feira. Ele operou o olho esquerdo na quinta-feira, mas já está quase recuperado. William Bonner fez uma cirurgia no olho esquerdo na quinta-feira dia 5, quer dizer, anteontem, né? Conforme ele mesmo havia contado no Instagram. Ele fez uma operação de catarta precoce, trocando seu cristalino por uma lente ocular, que ainda zerou uma miopia de 6 graus. O jornalista voltou à rede social na manhã de sexta-feira dia 6, quer dizer, na manhã de ontem, para falar que já recuperou quase toda a visão e deve voltar ao trabalho antes do que o esperado, na segunda-feira dia 9. 17 horas depois da cirurgia, 95% de visão. Recebi nota 10 e liberação para voltar ao trabalho na segunda-feira, escreveu ele. Anteriormente, Bonner havia escrito que só poderia retomar a bancada de Jornal Nacional na quarta-feira dia 11. Então, depois de amanhã que ele vai voltar ao Jornal Nacional, né? Puxa, bacana a recuperação do William Bonner, viu? Lamar Odom se interna em clínica sem avisar Chloricardation. O vício do astro da NBA em cocaína e remédios controlados estava fora de controle. Chloricardation não foi informada de que seu marido, Lamar Odom, de quem está afastada, se internaria para a reabilitação, Apesar de fato ser a maior incentivadora para que o atleta buscasse ajuda. Ou, apesar do fato, né? Ser a maior incentivadora para que o atleta buscasse ajuda. Fontes próximas ao Sjordation, Chloricardation não sabia os planos de Lamar e ficou muito surpreso quando recebeu a notícia da internação. Segundo o site TMZ, Chloricard e Lamar não estavam se falando desde que ela lhe deu um ultimato no fim de semana passada. A reality star disse ao marido que, se ele não buscasse ajuda, o casamento estava acabado. De acordo com o site, o objetivo do ultimato era forçar Lamar a se internar. Odom começou um tratamento de desintoxicação no ano passado em San Diego, mas saiu depois de 3 semanas. O traficante de Lamar, conhecido como Mr. Fixer, contou esta semana ao Radar Online que o jogador gastou 120 mil reais em cocaína nos últimos 3 anos. Lamar é viciado também em remédios controlados e em álcool. Chloricardia pode ter ficado surpresa com a internação do marido, mas de acordo com o site TMZ, a socialize está muito aliviada que ele tenha finalmente decidido buscar ajuda. E a ultim... A Fazenda Fim da Trégua Andressa e Barba voltam a discutir Bate-boca aconteceu durante festa, festivais. Ao longo da temporada, elas já brigaram e se reconciliaram. No entanto, Andressa Urache e Barba Evans voltaram a trocar farpas à madrugada de anteontem, quinta-feira, dia 5, no meio da festa, festivais. O primeiro registro da confusão se deu quando Andressa foi desabafar no ouvido de Yudi. Ela disse ao Japa que Barba teria lhe provocado na sede. Andressa repetiu argumentos de discussões passadas. Segundo as palavras ditas pela vice-missão Bum-Bum, a rival já se relacionou com tudo o Rio de Janeiro. Barba a viu acendo a conversa aos dois. Minus depois, as duas lois se estranharam por conta de um copo de bebida. Logo começou o bate-boca. Não toque em mim, disse Barba. Ela é uma prostituta, Yanni. Fica pagando santinha aqui, mas não é nada disso, respondeu Andressa. Yanni, Yudi e Matheus contiveram os ânimos das duas peruas. Tayla Yala diz que não é It Girl e que já morou em favela. A atriz explicou que já viveu em uma comunidade em Diadema, na grande São Paulo. No ar, como a snob Patricinha Camilinha em Sangue Bom, trama das sete da noite da Globo, Tayla Yala é uma das entrevistadas da revista Contigo, que chega às bancas na quarta-feira, dia 6. Quer dizer, que chegou às bancas, né? Na quarta-feira, dia 6. Entre outras coisas, Tayla contou que, diferente de sua personagem, não se considera uma It Girl e revelou que já morou até em uma comunidade carente na grande São Paulo. Não sou It Girl. Até morreu em favela, eu pegava 25 ônibus para ir a qualquer lugar e conseguir alguma coisa. Disse Tayla, revista Contigo. A atriz contou que já viveu em uma comunidade de Diadema, na grande São Paulo. Eu estou amando a Camila. Eu só não me considero uma It Girl, como dizem. Nunca tinha entrado nesses bloques. Foi a subfície Charlotte que me mostrou. Explicou a atriz, referindo-se a colega de elenco, que na trama vive a It Girl, a mora. It Girl, para quem não sabe, é uma garota descolada, que possui carisma, charme, elegância e inteligência. E a última do jornal, André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Ana Furtado não dispensa o capacete para pedalar com a filha. A apresentadora andou de bike pela Orla Caioca. Ambas de capacete, Ana Furtado e a filha Isabela, aproveitaram a temperatura fresca no Rio de Janeiro para pedalar pela Orla de São Conrado, zona oeste da cidade, anteontem, quinta-feira, dia 5. Séria, a apresentadora apareceu e está bastante concentrada em seus movimentos. Após andar de bicicleta, a dupla parou para tomar água de coco. Isabela é fruto do casamento da repórter e o video show da Globo com o Dietor Boninho. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 2423, de hoje, sábado 7 de setembro de 2013. Fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é, Abba Pai. Viva a Jh transformada, porque em breve nós aqui seremos transformados corpos carnais e corruptíveis imortais para imortais e incorruptíveis e adiativos. Porque os dias de Jesus Cristo homem nunca acabaram. Como diz Hebreus 1, 12. Fui. 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 Fui.